MÚSICA O que foi o intenso do Sportingue, do Sportingue! Aicieon! GOOOOO! AIEEEIC! 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 Mais um canto batido de forma exímia pelos jogadores do Sporting, desta vez Pedro Gonçalves, para o coração não da grande, mas da pequena área, não saiu Dani Figueira, aproveitou Santiu-se no sítio certo, a ter de cabeça que empurrar o Alá para o fundo das redes do Estoril, para a primeira grande explosão de alegria da noite dos adeptos verde e brancos, que se encontrou em vantagem com 14 minutos de jogadas. Para atrair com ele a zona central da defesa do Estoril, e depois jogar com os companheiros, está a fazer um bom trabalho nesta fase inicial, trincão, bastante dinâmico. Oi, atenção ao Pedro Gonçalves, parece-me partir de forma legal, o cruzamento para Edwards, na cara do golo, vai fazer já com o turno, uma lisa à descoberta, tirou para dentro... É Sporting, é Sporting, é Sporting... Do Sporting, do Sporting, do Sporting Clube de Portugal a dobrar a vantagem na mureira. Há protestos dos jogadores do Estoril, o Manuel Oliveira, a escutar o vídeo-árbitro, pareceu-me partir de posição legal. Pedro Gonçalves, assistência para Edwards, e a finalização com o recorte fino do britânico, João. É, mas 50% deste golo é do passe de Pedro Porro. Caso Pedro Gonçalves esteja em jogo, o passe é no timing certo, depois da desmarcação do camisola 28, que levantando a cabeça já perto da área, descobre Marcos Edwards, faz o bonito sobre Dani Figueira, deixa o 99 no relevado e empurra a bola para o fundo das redes turilistas, está tudo nas mãos de João Pinheiro no vídeo-árbitro. Tchau, tchau.